O que é isso? Aqui pessoal, é a unidade 1 da Agrale. E nessa unidade nós temos a diretoria, toda a parte administrativa, financeira, vendas, suprimentos, enfim, todas as unidades de suporte da companhia estão nessa unidade. Nessa fábrica nós temos, vocês vão ver que essa fábrica é muito importante para a Agrale. Essa fábrica é a fábrica que dá flexibilidade para as nossas operações. Aqui vocês vão ver uma série de máquinas de usinagem, centro de usinagem, equipamentos que conseguem fabricar para nós as peças que depois vão para todas as demais fábricas e para as linhas de montagem. Inclusive as linhas de montagem que existem aqui. Também temos aqui a linha de montagem de tratores e a nossa linha de montagem de motores. Então nós vamos fazer um tour. Ele inicia aqui pela parte das máquinas, no centro de usinagem. Depois nós vamos passar aí na parte de corte, laser, dobra, solda. Depois vamos passar pela linha de montagem de motores e tratores. E nós terminamos ali na saída da fábrica, em frente ao auditório, onde temos praticamente toda a linha de produtos expostos. Vocês vão poder tirar bastante fotos ali, adquirir bastante imagens. E vamos para a coletiva. Ok? Novamente é necessário o óculos. Quem não tiver vai ter uma pessoa ali entregando. Então eu pediria que a gente tentasse ficar o mais em bloco possível. Esse é um tour bem rápido. A gente vai conseguir fazer em menos tempo. Lá no auditório nós vamos ter o copo direito lá. Temos café, temos água, temos tudo ali. Nessa parte aqui eles vão ver uma série de imagens. Óculos. E nós precisamos fazer um memorial. Então aqui nós estamos vendo o primeiro produto que foi fabricado na época de artista. Então esse é o motociculador. E em seguida à direita, à esquerda, é o primeiro trator do patroa do patroa do patroa do país. O trator, ele é o grande resultado pela feita de vovão da propriedade cultural brasileira. Da pequena sociedade social brasileira. Então isso aqui fez o quê? Nunca sabia as parêntes daquela agricultura natural que está em casa. E aí 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 E os consumidores ajudaram a marca a se tornar forte. Indicada a oferecer soluções criativas na área produtiva, na empresa ou no crescente. Compramam fábricas que funcionam na ampliação e sua capacidade produtiva. Eles sonham assim em profundos parcerias comerciais com o bruxo perfeito do mundo mundial. Quase no prontente, esse soube brasileiro e compartilhado com o crescente do mundo. A graça e muita atenção ameaçou. Passou a exportar para o exemplo de país. E também construiu a unidade industrial argentina. A graça e muita atenção com o futuro melhor. Infelizmente, preservação do meio ambiente. Tanto em suas operações, quanto em uma obra de produtos ecologicamente corretos. Desenvolviam o perigo dos citradores amigos que respeitam a natureza. A graça e muita atenção com o que a gente se transforma. Assim, o que a gente se transforma em cinco décadas de existência. A graça e construíram histórias de delas e franquistas em um bom sucesso. Hoje, há quase um milhão de produtos alegados à graça e no barco. T Tanto em seu número deception. A reg motivation vai acolhendo. E o que a gente essa é investigação. Já foram 50 anos A graça Semana de Bolsa Muito bom